Aprovando Deus, quem é o homem pra interferir em seu querer? Ordenando Deus, quem se atreve a impedir o seu trabalhar? Ele tem o controle, por mais diversas que seja a situação O meu Deus é demais, faz o aflito e o necessitado encontrar a paz Ele te conhece e chama pelo nome cada estrela do céu O que te faz pensar que Deus te esqueceu? Ele sabe o teu nome e o endereço de onde você mora E te diz assim Pro coração aflito eu tenho a resposta Filho meu, eu cuido de ti A tua vida está em minhas mãos e eu te ajudo agora Sou o teu Deus e ouvi Simidos e gritos de socorro Levante a cabeça Não é o teu fim Eu sou a solução e estou mudando A tua história Independente da tua situação Deus está mudando a tua história Amém Oh Deus A prova do Deus Quem é o homem pra interferir em seu querer? Ordenando Deus, quem se atreve a impedir o seu trabalhar? Ele tem o controle Por mais diversas que seja a situação Obrigada Jesus Glória em teu nome O meu Deus O meu Deus é demais Faz o aflito e o necessitado Encontrar a paz Ele te conhece E chama pelo nome cada estrela do céu O que te faz pensar Que Deus te esqueceu Ele sabe o teu nome e o endereço Onde você mora E te diz assim Pro coração aflito Eu tenho a resposta Filho meu Eu cuido de ti A tua vida está em minhas mãos E eu te ajudo agora Sou teu Deus e ouvi Gemidos e gritos de socorro Levante a cabeça Não é o teu fim Eu sou a solução e estou mudando A tua história Oh Estou mudando a tua história Estou mudando A tua história Ele está mudando a tua história Deixa ele mudar a tua história Aleluia Eu sou a solução e estou mudando